Estamos nesta marcha para Jesus aqui em Porto Rico Porque acreditamos que Porto Rico é do Senhor Jesus E não tem para ninguém Porto Rico é do Senhor Jesus A possessão é nossa, a terra é nossa E por isso estamos neste dia de sábado Marchando aqui na cidade de Porto Rico E todo o povo de Deus Aqui em Porto Rico do Maranhão Muito bem, estamos aqui nas ruas de Porto Rico Declarando através desta marcha Que só Jesus Cristo é o Senhor E que Porto Rico pertence ao Senhor Jesus Realmente como eles têm declarado E eu também declaro que Porto Rico pertence ao Senhor Jesus Cristo Esse é o motivo desta marcha É provar que Nosso Senhor Jesus veio para salvar esta humanidade E Porto Rico com certeza é do Senhor Jesus Sem dúvida nenhuma Como é um? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL